Ó, agora nós vamos ver como é que foi o assalto hoje cedo num condomínio lá em Marília. Pode pôr na quadrada, Eli. A gente tá vendo aí, Rodrigo, que a concertina está cortada. Foi bem aqui que os bandidos conseguiram entrar. Um deles bem vestido, de terno e gravata, e o outro com um moletom e um capuz. Eles cortaram aqui os fundos do condomínio, que fica na zona oeste da cidade de Marília. Cortaram ali, entraram e aqui a gente pode ver até mesmo as pegadas deles. Os ladrões não passaram desapercebidos. Foram flagrados pelo circuito de segurança. Nas imagens, eles aparecem entrando na secretaria do condomínio e rendendo uma funcionária. Um deles está armado e ameaça a jovem, que é levada para uma sala onde foi amordaçada com esta fita e agredida com coronhadas. Em seguida, eles fogem, levando 900 reais. No local, os policiais verificaram uma filmagem, fizeram contato com essa vítima. A vítima relatou que dois indivíduos teriam entrado lá dentro daquele estabelecimento e já anunciado o roubo. Os dois indivíduos armados, um indivíduo bem vestido, inclusive de roupa social, trajando terno e gravata, e o outro indivíduo encapuzado, com o capuz, estilo moletom, com o capuz na cabeça. A hora ele tirava, a hora ele colocava. Essas imagens serão trazidas para a polícia para fazer a investigação e tentar identificar esses dois indivíduos. A funcionária do condomínio foi levada por uma unidade de resgate dos bombeiros para o hospital de clínicas. Ela teve ferimentos leves na cabeça devido às coronhadas. A polícia já está analisando as imagens do circuito de segurança para tentar identificar quem são os ladrões. Mas, por enquanto, não há suspeitos. Ninguém no condomínio quis gravar entrevista. A perícia científica recolheu provas do local, que podem revelar para onde a dupla de assaltantes fugiu. A perícia científica recolheu provas do local, que podem revelar para onde a dupla de assaltantes fugiu.